Quem viu o Ronaldinho Gaúcho jogar, tá ligado da qualidade técnica que o bruxo tinha com a bola nos pés. Ele, sinceramente, era de outro planeta. Ajudou demais o Brasil a conquistar o Penta, conseguindo um golaço nas quartas de final contra a Inglaterra, numa virada épica do Braza, que depois originou o nosso Penta. Mas aí 20 anos se passaram, a gente foi eliminado pela Croácia, vencendo por 1x0 na prorrogação, com o Fred indo para o ataque, sendo que era para ser o cara da marcação. A Croácia empatou, vocês sabem, a gente perdeu nos pênaltis, volta para casa. Mas aí eu te digo uma parada, e se o Ronaldinho Gaúcho, no auge do seu fute, tivesse nessa Copa? Será que ele evitaria a eliminação e o Brasil conquistaria o Hexa? É o que a gente vai ver no experimento de hoje. Se tá curioso, já vem comigo, desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e partiu! E aí, mano, você tá ligado? As oito seleções que disputaram as quartas de final da Copa de 2022. Tem só uma alteração em alguns jogadores nos titulares e eu só mudei o lateral direito porque não dava para jogar com o Danilo e com o Daniel Alves. Mas vamos lá só comandar ele, Ronaldinho Gaúcho, no auge do seu futebol aos 25 anos, com 95 de overall. Olha só a qualidade que ele tinha em todos os quesitos aqui no PES Barra e Futebol. Andei, Ronaldinho! Já vem o Bruxo, já fez aí uma gracinha, limpou a bola qualidade purinha com o Ney. Aliás, não era o Ney, né? Aí, bola do Richarlison agora para o Bruxo. Abriu o jogo, é para o Emerson. Vai, Emerson, rolou! Ronaldinho para a canhota! A gente erra o chute desarmado no momento certo. Bola para o Ronaldinho. Esquora aí de cabeça. Vai, Emerson. Já meteu o lançamento. Aí, bola do Ney para o Bruxo. Tem opção aí do Pombo. Vamos tocando, vamos passar! Tava impedido o Richarlison, mano! Novamente, hein? Ronaldinho. Errei! Foi falta. Juiz deu vantagem que a bola segue com o Brasa. Aí o Neymar. Emerson Royal. Erra o passe. Vai de novo para o Emerson. Vamos encostar. Manda aqui, vai. Manda para o Bruxo. Protege. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Ah, ameaça ali o drible. Preparou o canudo. Bateu forte de canhota. Goleirão croata buscou, moleque. Estamos buscando as jogadas. A gente já deu um excelente chute perigosíssimo. Mas segue 0x0. Vamos, Brasil. Vamos. O time está trabalhando bem ali pelo lado da direita, onde está o Neymar. Mas vamos tentar algumas bolas aqui com o Vini. Está passando. Ficou marcado. Olha o golaço. O que o Ronaldinho mete? Que que é isso, pai? Que que é isso, pai? Um golaço do Bruxo. Eu estou falando. Ele é de outro planeta. Chamaram o Messi de ET depois que já existia um ET jogando bola. E esse era o Ronaldinho. Que sapatada, moleque. Eu ameacei. Eu pensei em tocar ali para o Neymar ou para o Vini. Mas os caras ficaram marcados. Aí a gente meteu uma paulada na gaveta. Bola na área. Vamos só acompanhar, velho. Não deixa chutar, né, pai? Não deixa. Vai fechar aí, time. Fecha, fecha a defesa. Quatro de acréscimo. Camisa 6. Os mesmos quatro minutos que faltavam na prorrogação, né? Na vida real. Ah, mano. Ó, sinceramente. O Brasil aqui está igual o da Copa. Ó, dá uma ligada. Deixou o maluco sozinho. Graças a Deus ele chutou para longe. Bora, bruxo. Chamou ali o Ney. Vai dar mais um ataque. Vamos, vamos. Pede ela no cruzamento. Ah, o Neymar errou completamente o passe. Fim de papo. Ronaldinho decide. O Brasil elimina a Croácia. E a gente vai às semifinais para pegar ou a Argentina ou a Holanda. Olha aí o bruxo, moleque. No auge dele, né? 25 anos de idade. E vai ser os hermanos. Brasil e Argentina. Os hermanos venceram a Holanda por 2 a 0. A Inglaterra tirou a França, mano, na prorrogação. E Portugal nos pênaltis eliminou o Marrocos. Olha aí o Casemiro. Olha o Messi. O Ederson que está no gol. Olha o Roy. Roy. Barraram o Alisson finalmente, hein? Vamos lá que a gente está ali. E o Neymar está no banco. O Rodrigo está jogando aí na direita. O Neymar é o reserva do Vini Júnior ou do Ronaldinho Gaúcho. Paquetá não pega. Vamos lá, Casemiro. A gente dá uma voltada aqui bem devagar, bem no sapatinho. Valeu ali que desarmamos junto com o Casemiro. Tem que contratar aqui. Olha o bruxo. Meteu essa para o Pombo. Emiliano Martínez tirou de carrinho. Já recebe. Vamos lá, bruxo. Ah, tem aproximação ali. Passando o Alex Telles. Boa bola com ele. O Vini está encostando. O Ronaldinho vem passando. Vamos lá. Pede. Isso, garoto. Isso, garoto. Ameaça na linha de fundo. Já faz o giro. Vamos, Ronaldinho. Olha a lambretinha. Olha o bruxo. Olha o golaço, mano, da mole. Ele fez um tipo esse contra a Venezuela quando o Brasil e o mundo começou a conhecer Ronaldinho Gaúcho lá em 97, se eu não me engano. O Ederson já fez uma defesaça. Tem mais um chute na trave. Carimbou a trave do Brasil. Argentina muito próximo do 1x0. Está na hora da gente acordar para o jogo. Vamos lá, Ronaldinho. Pressiona. Valeu. Pegou. É nossa. É só lançar. É só mandar. Posição legal do Ronaldinho. Vai sair na cara do gol. Preparou. E vai ser expulso. O Otamendi. Vai ser expulso, moleque. Não tem o que... Ah. Ele só dá amarelo. Era o último marcador do Ronaldinho Gaúcho. A gente já tinha, inclusive, armado o chute. Juizão só deu amarelo. É muita roubadeira. É demais. Vamos lá, moleque. Caraca. A gente tem que caprichar essa, velho. Tem que caprichar. Vai, bruxo. Vai, bruxo. Bota lá na rede. Lá, rede. Desviou na marcação. Amorteceu para o Emiliano. Vamos ajudar aqui, moleque. Fica ligado. Vem bola. Essa não é para a gente. É para a defesa brasileira. Vamos... Ah. O cara deu um balão. Opa. Vai dar. Vai dar, hein. Vai dar. Já lança. Já lança. Mete essa para o bruxo. Marca. A solta ali. Ele gira bonito. Devolve para o Richarlison. O Richarlison não correu, mano. Ele puxou para o meio. Ah, para, velho. Não acredito que ele fez isso. Eu já toquei sem olhar porque era óbvio que o cara teria que fazer ali o corredor. Vai começar a prorrogação. Neymar, Pedro e também o Antony entraram em campo, hein. Ataque ali está renovado com as forças. A Argentina já está bem arriada. Está cansada. É. Eles foram nos pênaltis, né. Na prorrogação, se eu não me engano, ali. Passaram de fase. Vamos chegar. Vai. Vai, Ney. Colou para o Ronaldinho. Soltou a bomba no rebote. Antony com o gol aberto. Ah. O Martínez já estava caído, velho. Olha só a jogada. Neymar, Ronaldinho. E o Antony chuta para fora. Ele comemora aí muito, mano. 110 minutos. A Argentina achou um polego ali onde já não tinha mais. Jogada ali para o Camisa 15 que girou. E bateu no canto. O Ederson estava lá, velho. Domina o Ronaldinho. Vamos tentar achar um passe de trivela. Três dedos ali para o Alex Telles. Ah. Ele perde a bola. E o Juiz A, mano. Ele perdeu realmente. Não foi falta. Ah. Pelo amor de Deus. Tinha várias opções ali. Ele não tocou. Vamos lá então para a disputa de pênaltis. Vale vaga na decisão. Aqui diferente da lambança que o Tite fez na vida real. O Neymar vai ser o primeiro a cobrar. Ele tem 99, cara. Encobrança de pênalti aqui no PES. E vamos ver se vai valer a pena. Lembrando que eu só controlo o Ronaldinho Gaúcho. E vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Boa, Ney. Boa, Ney. Converte bem, mano. Manda na moral o Emiliano Martinez. É um exímio pegador de pênalti. Mas a gente deu sorte que não deu para ele. Aí o Lautaro. Para no Ederson. Parou no paredão. Não é o Ronaldinho, hein. Segundo pênalti para o Pedro. Bora, Pedroca. Ele fez contra a Croácia na vida real. E aqui ele desperdiça. Emiliano Martinez defende. Segundo pênalti para a Argentina. Pode empatar com o Correia. Ederson. Ederson, mano. Defendeu. E agora é a gente. Agora ele bruxou na batida. Prepara aí, Ronaldinho. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele bate com nojo. Desloca o Martinez. Não é força, é qualidade. Brasil 2x0. Se o Messi perder, velho, a gente vai depender só de mais um pênalti. Vamos secar. Canhotinha do Messi. Ederson pegou os dois. Não pega esse. 2x1, mas a gente ainda tem uma vantagem, né. Só perdemos um, a Argentina perdeu dois. Aí vem o Alex Telles. Vai, 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 Alex. Ele recuou, cara. Sinceramente, ele perdeu a bola no último ataque da prorrogação e agora ele recua para o goleiro. A Argentina pode empatar. Empata. No penúltimo pênalti. Tudo igual, cara. Agora é o último de todos. Paquetá tem que fazer e a gente tem que pegar o próximo. Vai Paquetá na canhota. Paquetá, Paquetá. Mateu forte com vontade. Vamos lá, cara. Vamos. Dependemos do Ederson ou do Camisa 24 ali desperdiçar. É a última penalidade. Vai, vai, Enzo Fernandes. Vai chutar para fora. Ele olhou no canto alto. Ele vai bater bem assim lá na zona, cara. Tirou o Ederson da jogada. Vamos para as alternadas de mata-mata. Está aí o Antony que perdeu um gol inacreditável no tempo normal. Mas nos pênaltis ele bate bem para cacete. Tirou o Martínez. Pode ser o último agora. Camisa 5 argentino. Vai perder paredes. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Perdeu, mano. Estamos na final da Copa do Mundo com o Ronaldinho Gaúcho jogando essa Copa de 2022. Tiramos a Argentina que vai para a disputa aí do terceiro lugar. Valeu, Ederson. Cristiano versus Messi na disputa do terceiro lugar. E a gente vai para a decisão com a campeã de 1966. A seleção inglesa. Aí o vestiário da seleção brasileira. Olha o Ronaldinho concentradaço, mano. E o maneiro ali que o Neymar está indo para o jogo, hein. E, cara, o Casemiro está com a abraçadeira. Vamos pedir ela para a gente. Porque cada gente conquiste o Hexa, o bruxo que tem que levantar essa taça. Bola rolando, hein, mano. Tem bola rolando e vamos concentrado para a gente fazer uma grande partida nessa final. E o Ronaldinho já dá o tapa de lado no Alex Telles. Tem um maluco ali segurando a gente. Escapou. Vem na boa. Vai, bruxo. Vai, bruxo. Prepara ali. Limpou dois. Carregou. Trouxe ela para o chute. Voltou mais uma bola desviada. Hans Daly fica com ela. Inglaterra tem perigo e joga muita bola com o Harry Kane. Tem que ficar em cima dele. Bola ali para o Ney na direita. Está passando. Está passando o bruxo. Vamos, bruxo. Vamos, bruxo. Hans Daly defendeu mais uma. Mas o Juizão está voltando o lance e dando falta para a gente. Em cima do Neymar, ó. Na hora do passe que ele deu para o Ronaldinho. Vamos caprichar essa na área, ó. Foi mais ou menos aqui que o Ronaldinho fez o gol contra a Inglaterra lá em 2002, nas quartas de final, cara. Impressionante que teve uma falta prova, mano, próxima daquilo agora no nosso experimento. Que cabuloso. Só que a gente não vai bater direto. Porque o goleiro não estava fora do lugar. Caramba. A canhota ali ainda é boa. Mas se fosse com a direita, essa bola estava na rede. Mais uma altinha batida, hein. Inglaterra chegando. O Brasil está bem demais na defesa. A gente não tomou nenhum gol até agora. E temos o contra-ataque. Temos o Bruxo no melhor estilo arrancada que ele fez no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid quando ele jogava pelo Barça. Mas aqui, ó. Ele vem no talento, ele costura. Vem para lá que eu vou para cá. Fintou mais um. Olha o Bruxo. Distribui. É na direita. Vai, Emerson. Rola para o pai. Vamos, Bruxo. Vamos, Bruxo. Paramos novamente no goleiro inglês. Esse ataque inglês é muito ligeiro. Os caras são rápidos demais, véi. Sem dúvidas nenhuma, a Inglaterra é a seleção que mais está nos atacando aí desses três jogos. O Alisson que volta para o gol, salva de novo. Outro contra-ataque da Inglaterra. No mano a mano o saco estava, mas ele errou, graças a Deus. É inacreditável a quantidade de chances que a Inglaterra está perdendo, véi. Eles estão pedindo para a gente ser extra. Vamos ter mais uma chance. Vamos ter mais uma bola para o Alex Telles. Encosta aí o Ronaldinho. Já domina. Sai, sai, sai. Marcação, sai. Marcação. Girou bonito. Vai, Bruxo. Vai, Bruxo. Acha espaço. Tem para o chute. Eu estou apertando. Bola voltou ainda de novo. Ronaldinho tem o talento, tem a qualidade e condição física para tentar o chute. Mas a gente não consegue. Vai, Vini. Toca. Vai, Pombo. Calcanhar, Pombo. Vai, Vini. Nossa, nenhum dos dois acertaram. Era a chance, véi. A chance de ouro. Mais um cruzamento. Passou ali. O Pombo não vai na bola. Inglaterra atira. O Brasil pega. É sobra. Só dá brasa. Vamos lá, Ronaldinho para o Vini. Vini levantou. Perdeu. Ah, Vini Júnior. Cara, tem mais uma, hein. Vamos chegar. Vamos chegar. Só rola. Perdeu. Golaço. Golaço. Golaço do Richarlison. Eu nunca critiquei ele, principalmente nesse jogo. Jamais, cara. Jamais. Olha o que ele fez, moleque. Goleirão estava fora. Ele só deu a cavada. Hans dele não pega. Brasil faz 1x0 no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, véi. Brasil pode encaixar e vai encaixar o contra-ataque. Vai, vai, Vini. Vai, Ney. Vai, Ney. Eu pedi, cara, para ele tocar. Mas, realmente, ele tinha que ter chutado, realmente. Vai, Vini. Vai, Vini. Na área não está o Vini, mas ele já saiu. É o bruxo mesmo. Vamos, bruxo. Capricha. Carregado, amarrado e empurrado por dois jogadores. E nada do juizão da pênalti. Impressionante. Vai, bruxo. Toca. Na moral. Vem Alex Telles. Vem ali o Gabriel Martinelli dele para o Neymar. Para o Pedro. Pedro perdeu. Que isso, véi. Ronaldinho tenta achar espaço. Vamos carimbar. Carimbar. Bateu em cima, véi. Não saiu o nosso segundo gol nessa Copa. Mas, fim de papo. O Hexa vem com o Ronaldinho Gaúcho. É chorado, é dolorido. Mas ele acontece. Diferente da vida real. Galera jogando o bruxo lá para cima. Mano, ele não está velho aqui, né? Está com 25 anos. Vibra demais ali o Pedro, o Alisson, o Marquinhos. E olha o bruxo. A gente só levanta a taça de Paulistão aqui, né? Nesse experimento de Copa do Mundo. Ronaldinho Gaúcho levantou o caneco do Paulistão, que equivalia à Copa do Mundo. A gente ganha, mano. Tamo junto sempre, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Curtam os dois vídeos na tela. Sigam a playlist Experimentos. Tem muita coisa maneira dessa e de outras coisas que vocês vão curtir. Tamo junto. Tudo bueno. Tchau, tchau.